Põe-me embora Na cresta da Líbia Ou lá nas zonas Em que o gelo mora Ali tua alma Viverá comigo Ali tua alma Ali teu nome Põe-me em terras Que leões só criam Nas altas serras Que o condor habita Ali ainda Viverá contigo Viverá contigo Minha alma ardente Faminto e triste Na região deserta Com os pés e sangue De esfarpada estilha Portado rosto De gelado vento Mate da coma Ali aos urros Do leão sedento Aos crebros gritos Do condor alpestre Ardendo em chamas Neste amor Sem termo Direi eu te amo Direi eu te amo Nas feias sombras Da cruel masmorra Nos duros tratos Nos duros tratos Da tortura bruta Quero só comigo Quero e meio as gentes Direi eu te amo Direi eu te amo Mas nunca o cheiro Nem a fragua ardente Nem brutas feras Nem crua essa humana Farão que eu sofra Mais agudas dores Nem mais penadas Reclina-se outro Em teu levado seio Se enjeite o corpo Em divinas carícias Beija-te o colo Beija-te o sorriso E eu no entanto Estorço-me com dores Praguejo o inferno Que nos pôs tão longe Louco pra vejo Miseroso Desejo e morro Desejo e morro